Olá, boa noite. De volta com mais uma edição do Governo Agora. A Força Nacional de Segurança Pública vai dar continuidade por mais 90 dias às ações de policiamento nas unidades prisionais do sistema penitenciário do Amazonas. A autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a permanência do grupo atende uma solicitação do Governo do Estado. A força-tarefa de intervenção em presídios do Amazonas começou em maio, após a morte de dezenas de presos dentro das cadeias de Manaus. Os ministros das Relações Exteriores do Brasil e do Uruguai se reuniram em Brasília para tratar de temas como comércio e integração de fronteiras. O Brasil é o principal fornecedor de bens e o segundo maior parceiro comercial do Uruguai. No ano passado, o intercâmbio comercial aumentou 13,5% em relação ao ano anterior, ultrapassando os 4 bilhões de dólares. Com uma fronteira comum que se estende por 1.069 quilômetros, os dois países compartilham uma agenda bilateral ampla. Temas de interesse comum estiveram na pauta do encontro entre o chanceler brasileiro Ernesto Araújo e o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Rodolfo Ninóvoa. Os dois discutiram sobre comércio e investimentos, combate a crimes transnacionais e integração fronteiriça, numa reunião em Brasília, e assinaram um acordo para eliminar dupla tributação. A dupla tributação é um desses instrumentos de atualização da relação, sempre no sentido de torná-la mais produtiva. Isso dará uma grande contribuição ao setor privado, aos investimentos. Queremos que a relação Brasil-Uruguai, que é uma prioridade nossa, do nosso governo, em todas as frentes, seja algo que traga resultados concretos para as pessoas, para os operadores econômicos, que gere crescimento, que gere emprego, que gere novas oportunidades. Hoje é o último dia de inscrição para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Daniele Popov. Boa noite, Dani. Oi, Roberto. Boa noite para você, boa noite a todos. Os estudantes que fizeram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, podem ainda se inscrever no SISU e tentar concorrer a uma vaga no ensino público superior. E essa classificação no SISU é feita de acordo com a pontuação que esse estudante conseguiu no Enem. Então, se ele teve uma boa pontuação no Enem, ele conseguirá ter uma boa classificação no SISU e até escolher a universidade em que ele vai estudar. Essas inscrições são feitas pela internet, no site do SISU e o endereço você vê aí na tela. Os candidatos podem escolher até duas opções de curso. Segundo o Ministério da Educação, até esta sexta-feira já se inscreveram 575 mil estudantes. Esse número já superou em 13% o número registrado no ano passado. Ele já ultrapassa em mais de 13%. Esta edição do SISU, ela tem também um número recorde de vagas e de cursos oferecidos. São mais de 59 mil vagas em 76 instituições em todo o país. O SISU, ele tem uma única chamada e o resultado será divulgado no dia 10 de junho, na próxima semana. Roberto. Está ótimo, Dani. Obrigado pelas informações. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Uma boa noite, um ótimo final de semana e continue com a programação da TV Brasil.